A reunião ampliada do Fórum de Movimentos Sociais do PCdoB. Participam dessa reunião secretários nacionais que têm relação com o trabalho de massas do partido, presidentes, dirigentes de entidades também da luta popular, da luta estudantil, das mulheres, do movimento negro. Então é uma gama completa de representação social e política partidária no âmbito do Fórum dos Movimentos Sociais. E o objetivo, são alguns objetivos importantes. Primeiro, debater dentro do projeto de resoluções políticas do 14º Congresso do PCdoB, questões correlatas à mobilização política do povo. As teses do Congresso, o projeto de resolução política apontam para a necessidade da mobilização política do povo como um elemento fundamental nessa batalha de resistência ao desmonte dos direitos sociais e do Estado Nacional. E também como o alicerce decisivo da retomada de crescimento econômico e da reconquista da democracia no país. O que o partido tem levantado é que, sem a mobilização política do povo, nós dificilmente sairemos dessa situação. Então, a importância do Fórum se traduz na necessidade de encontrarmos pautas, campanhas e ações que despertem a mobilização social no sentido da retomada da democracia, de pôr fim, em definitivo, ao governo ilegítimo de Michel Temer e que reconquistar a democracia através da realização de eleições diretas. Então, é nesse contexto que se realiza o Fórum dos Movimentos Sociais do PCdoB. A esquerda, hoje, na resistência, tem que ter a compreensão que a questão central para ela é criar uma ampla frente política e social. Ela é que conduz, ela é que dirige isso. Se você cria uma frente esquerda e uma frente ampla, fica por isso. Não é contraditório a outra. Quem é que dirige a frente ampla, então? Eles lá? Quem eles? Isso não vai acontecer nunca. Quem dirige a frente ampla, pessoal, são forças consequentes. Eles? É isso que nós temos dito. A bandeira nacional é nossa, não é deles. Essa é uma questão de fundo. Essa é uma compreensão que cada vez mais... Aliás, já se dizia isso desde a década de 50, o movimento comunista. A bandeira nacional não é mais deles. É do movimento avançado, do movimento progressista, do movimento revolucionário. A bandeira, a bandeira nacional. Por isso, companheiros, a superação, portanto, da crise exige a retomada do crescimento do país. Isso é uma outra questão imediata. Superação da crise exige a retomada do crescimento. Nós estamos exatamente há mais de dois anos em recessão. É uma depressão já. Como é que você enfrenta um diabo desse? Então, para superar a crise, é necessário o crescimento do país. A retomada desse crescimento é uma necessidade que eu considero dramática e impostergável. A linha da retomada do crescimento, aí entra a questão. Deve seguir outra visão oposta ao caminho atual deles. Neoliberal e neocolonial. Eu nunca vi uma observação de massa que começa aí, daí pra frente, vai num ascenso em linha reta. Isso nunca existiu, pessoal. O movimento é feito de ascenso e de descenso. Essa é a lei objetiva. E queria ressaltar o seguinte, que os grandes ascensos populares de massa se dão através de detonadores, de catalisadores, de espoletas. É como dizia Mao Tse Tung, uma centelha pode incendiar toda a pradaria. Isso é famoso. Então, a gente pensa que não, que as nossas palavras de ordem, pronto, já é o suficiente. E vai, não anda. Às vezes, o movimento é deslanchado, ele é deflagrado a partir de uma questão que a gente nem prevê. Não foi aqui em São Paulo, não foi assim, exatamente, o pessoal do passe livre se movimentou exatamente com o aumento da taxa de transporte. E aí, se deflagrou um grande movimento. Outros fatores entraram em cena, que a gente nem previa. Por isso, companheiros, a gente precisa ter uma compreensão mais real dessas questões. A adesão mais ampla das massas populares e dos trabalhadores, companheiros, ainda são contidas pelo desencanto e a desconfiança que o povo tem em relação à política. Política em geral, políticos, etc, etc. Dificulta também, quero salientar para vocês, essa mobilização massiva, a recessão prolongada e a falta de perspectiva. A recessão prolongada, que já tem um desemprego enorme, vultoso, esse desemprego gigantesco, mas o pessoal que está empregado tem medo de ser desempregado. É difícil você organizar nessa hora o povo. E não se percebe isso também? Vai ver o que está empregado. Ele tem medo. Tem receita também de perder o emprego dele. Como é que você organiza o povo numa hora dessa? Mobiliza e organiza o povo. Não é tão simples. Ah, mobiliza. Ah, que história é essa? Está aqui o nosso presidente da CTB, entendeu? E ele sabe disso. O pessoal que está empregado está com medo, sim, de perder emprego. Só os mais organizados, que têm mais consciência política, etc, que puxam. Agora, eu estou falando de mobilização massiva. É isso que eu estou falando. Cadê o povão? Cadê o povão? Sim, é fácil de cima você falar de cátedra. Cadê o povão? Por isso, companheiros, essas são questões, portanto, importantes. A classe média domingueira, que mobilizava também milhares de pessoas aqui na Paulista e no Brasil, essa está desencantada também, que fizeram tudo isso para nada. e tem medo de Lula, e tem medo de Lula, e tem medo de Lula, por isso que agora estão meio entravada. Então, esse é o resultado dessa situação toda. Se não, a gente fica, cadê o povão? Cadê o povão? Agora, companheiros, o lugar político do PCdoB, nas condições atuais, é o quê? É ser uma força destacada e construtora na frente ampla. Por isso que eu dizia, quem é que conduz a frente ampla? Tem que ser as forças consequentes. E o papel político do PCdoB é esse, esse é o lugar político dele, que funciona conforme cada período determinado. Essa frente ampla, evidentemente, tem esse sentido de abrir caminho para a superação da crise e abrir perspectiva, como eu dizia aqui. Essa perspectiva tem que estar ligada ao processo de como abrir caminho, não pode estar separado uma coisa da outra. O PCdoB, companheiros, ele saiu prestigiado na luta contra o golpe. Nós, exatamente, fomos dos partidos que previmos o golpe, com certa antecedência. Eu vou citar aqui, companheiros, que é importante estar lá nas nossas resoluções do Congresso, a 10ª Conferência Nacional de Maio de 2015. Vai ler lá. Está lá exatamente a questão do golpe, a preparação do golpe. É que nós perdemos a hegemonia política antes. Por quê? Se a gente ganhou quatro eleições sucessivas, nós tínhamos alguma hegemonia política. Senão, como é que a gente ia ganhar? Quatro eleições presidenciais. Eu pergunto para vocês. Quatro. Que na história política, aliás, desde o Império, eu nunca vi isso. Uma mesma corrente, uma corrente de esquerda, no caso. Ganhar quatro presidências da República, pessoal. Vamos ver. Ora, a gente começou a perder isso, porque o quarto mandato não chegou nem à metade. Então, já vinha num processo de luta política ideológica. E quem perdeu? Perdeu uma luta ideológica, pessoal. Perdeu uma luta política. Olha aí o terreno da luta política ideológica. Para a gente compreender o que é que é. A narrativa deles prevaleceu. Nós temos que retomar na luta política ideológica um espaço maior e a nossa hegemonia. Aí é que está a questão. Como é que a gente retoma a hegemonia? Como é que retoma? Porque se a gente não retomar a hegemonia, nós vamos ficar subjugados o tempo todo. Então, a ideia hoje é como depois disso que a gente perdeu, nós fomos exatamente derrotados. Houve um desmoronamento. O termo é de Lula. Ali na Câmara, no primeiro momento que a gente perde, Lula estava em Brasília e eles começou a chorar. Quando viu que todo mundo só votava contra Dilma. E ele tinha razão. Estava desmoronando tudo. E aí, desmoronou tão que a ordem que prevalece agora é a deles. Olha aí. E rapidamente, estruturalmente, pessoal, eles estão mudando a Constituição, os pactos todos anteriores, etc. Então, não é qualquer coisa. Por isso que a única saída política, vocês entenderam bem a saída política, para a gente não se confundir também, que daqui a pouco é fazer uma confusão retada. Não é economia, é a questão social, a saída é política. A saída política, com o presidente, é juntar força. Resistência é juntar força. Não tem jeito, não tem outra saída. Eu quero ver como é que a gente sai de uma situação depois de um desmoronamento, uma grande derrota, uma defensiva lascada, estratégica e tática, se a gente não consegue acumular força. Não vai ser nunca. Não vai ser nunca. Por isso, pessoal, que cada vez mais se entende a questão da frente ampla. Sem frente ampla, é o sentido de juntar amplas forças sociais e políticas. Ou seja, todos os setores sociais interessados hoje em reconstruir a nação, de uma reconstrução nacional, faz parte do diabo dessa frente. Não é só a esquerda. Se for só a esquerda, a gente vai ficar só entre nós e brigando entre nós. Ainda tem mais essa. Ficar só entre nós e brigando entre nós. Porque, na realidade, pessoal, a gente fica preocupado em unir a esquerda. Errado. Na minha opinião, errado. A grande questão é unir o povo brasileiro. É unir amplas forças políticas e sociais. Não é a esquerda. A esquerda se une quando ela compreende que quem conduzir, dirigir essa frente ampla. Se ela não compreende, não vai se unir nunca. Porque nós não vamos entrar nessa de ficar só na esquerda. Nós não vamos entrar nessa, pessoal. E aí entra essa questão. Unir forças. Você tem que ter o que? Proposta política e perspectiva. Nas condições do Brasil, de um país que está localizado no contexto internacional, na periferia e nas condições atuais, não adianta. A perspectiva é projeto nacional de desenvolvimento com um Estado soberano, um Estado que tem autonomia para fazer isso. Eu não vejo outra perspectiva. Queria dizer para vocês com todas as letras. Qual a outra perspectiva, então? Eu não vejo. Para um país como o Brasil. Qual? E os erros que a gente cometeu. Um Estado em que a gente achava que a burocracia era neutra e um Estado em que pensava que ia distribuir renda e inclusão social num processo de desindustrialização. Esses são os dois erros básicos, no meu modo de ver. E isso só se resolve com um novo projeto nacional de desenvolvimento. Vocês não mobilizam o povo. E a gente vai entrando na defensiva. Ah, e o negro começa a dizer, não, o povo já está cansado. Porra, o povo já está cansado. A gente não mobiliza o povo. Apático. Apático, etc. Ou seja, cadê o povão? Aí ficou... Ou seja, nós entramos nessas armadilhas, pessoal. Entramos nessas armadilhas. Eu digo para vocês, é muito importante compreender que tanto a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo tem, sim, o seu papel. É um papel importante. Agora, enquanto tanto a Frente Brasil Popular como a Frente Povo Sem Medo pensa que só a organização deles é que vai dar conta de enfrentar essa questão atual, é um erro. Ele sozinho não vai dar conta. Ele sozinho mobilizando ativistas, mobilizando a área mais fácil de organizada, evidentemente que nós não vamos sair disso. É importante a gente ver que o povo, com o tempo, também vai compreendendo. Agora, espontaneamente, não. Nós temos que ter um trabalho de como se aproximar, de como chegar a essas massas populares, trabalhadoras e popular mesmo. Requer um certo tempo e o trabalho tem que ser feito. É isso que é importante. Lula, companheiros, passou a ser um símbolo da resistência. Não foi eu que disse, não foi o PCdoB que está dizendo isso, não foi nós que decretamos nada. Objetivamente, Lula passou a ser um símbolo da resistência. Por quê? Porque eles querem prender o Lula. Eles querem exatamente com o Lula, tirado o Lula da jogada de 2018, pessoal. É como quem diz assim, impedir que a esquerda volte. Que a esquerda passa a conquistar a hegemonia. Então, passou a ser uma questão importante para eles. Agora, companheiros, qual é a questão aí? É que, na posse da presidenta do PT, a Gleisi, eu disse lá, o Lula, por si só, já é um programa para camadas populares. É um programa, por que ele me apoia o Lula? Porque eu achei que vai ser o programa da época que ele viveu, que Lula exatamente correspondeu a muita coisa dele. Então, Lula já é o programa. Mas, na realidade, a gente tem que dizer para o PT que a gente tem que discutir exatamente o programa, o projeto, aí é a responsabilidade nossa. Essa história do Lula sair com o programa dele anterior, achando que vai repetir, completamente furado. Esse é o debate que a gente está fazendo e essa é a questão que a gente tem que levantar também. E o PCdoB não abriu mão de ter candidato, pessoal. Essa é uma questão que nós estamos ainda amadurecendo, vendo, etc. Por isso que eu quis colocar essa questão do Lula e como a gente compreende. É isso, pessoal. Fico por aqui. Um debate interessante. E a gente tem que conquistar o povo, né? Essa que é a grande questão. Obrigado.